Uma das sócias e talvez principais peças-chave da marca Madre Pérola é a Ângela, que está aqui há mais tempo, já conhece muito da marca e por isso ela vai nos contar. Ângela, qual é o tema desta coleção? Essa coleção a gente partiu do tema do étnico e na verdade começou assim. A gente pensou numa estamparia étnica, mas a gente não queria fazer isso de uma forma tão visível que pudesse passar uma coisa assim de folk, não era ideia. Então a gente chamou de étnico minimal, que seria só assim para vislumbrar mais ou menos a ideia da coleção. E qual é o conceito da marca, para quem ainda não conhece, o estilo da Madre Pérola? Olha, a Madre Pérola, ela faz uma roupa com pesquisa de moda, bem presente, é um dos nossos fortes, a gente investe muito em pesquisa, mas ao mesmo tempo a gente foca uma mulher chique que pode estar bem vestida de manhã até a noite, quando ela vai trabalhar e de lá ela resolve ir para um coquetel, então ela está pronta o dia inteiro. Seria uma marca, uma ideia fresca, jovial, mas para uma mulher de qualquer idade. Nós entrevistamos agora há pouco a Patrícia e ela nos disse que essa mudança de showroom só tem a acrescentar a marca. Você pode citar alguma das vantagens dessa mudança do showroom? Olha, eu acho que a principal vantagem é estar junto, perto de outros showrooms. E porque nós ficamos de uma certa forma isolados no bairro da Serra e com o crescimento do trânsito e a dificuldade de tráfego na cidade, a gente resolveu trazer para mais perto da Barroca, do Prado, estando aqui no Gutierrez, e assim facilitar para o corretor e para o cliente de um modo geral, para ele ficar mais confortável, estar perto dos outros. E o que nós temos sentido, nós já escutamos alguns lojistas comentarem e consultores, é que além de lindo, está muito mais elegante, gostoso de trazer mesmo os clientes aqui para visitar o showroom e as peças continuam lindas. Por isso nós gostaríamos de parabenizar o seu trabalho, os estilistas e toda a equipe da Madri Pélula pelo excelente trabalho. Parabéns. Olha, eu é que tenho que agradecer, fico satisfeita pelo que vocês falam, que bom que vocês gostaram, tem sentido já de alguns clientes que vieram, que eles realmente ficaram felizes com a mudança, o ambiente está agradável e principalmente para uma coisa que a gente também estava preocupada é trazer conforto para aqueles que trabalham atrás, que aqueles que não aparecem muito, que são os funcionários, as costureiras, os cortadores, o pessoal do arremate. Então, eles estavam assim, trabalhando de uma forma pouco confortável. E aqui eles estão mais felizes, com mais espaço. Então, além de beneficiar, eu acho, o cliente e a parte de frente, que é o comprador e o showroom, o que nos deixa mais felizes é poder estar atendendo e fazendo com que o empregado, os funcionários de um modo geral na fábrica, fiquem felizes com esse espaço mais confortável. Com certeza, esse objetivo foi atingido, porque os vendedores estão muito satisfeitos, muito alegres aqui no lançamento e obrigada novamente pela entrevista, Ângela. Eu que agradeço, muito obrigada. Até mais. Que o showroom está maravilhoso, ninguém duvida, as roupas também estão impecáveis, mas o que todo mundo quer mesmo saber, e eu vou perguntar agora para a Raíssa, que é a gerente comercial da loja. Raíssa, como estão as vendas nesse novo showroom? A mudança de endereço interferiu? As vendas começaram hoje, hoje é o nosso lançamento, e já foram super positivas. A intenção da mudança do endereço é exatamente isso, alavancar as vendas, pelo fato de a gente ter vindo para um ponto que é mais fácil para os corretores, para os clientes. A gente está há muitos anos na serra, resolvemos ir para cá para facilitar isso. Essa história do aumento das vendas. E hoje a gente já teve uma resposta super positiva. O showroom bombou, desde a hora que abriu até agora, a gente tem cliente comprando. Então a intenção é essa, é vender. Está lindo, está maravilhoso, a roupa é linda, que é o mais importante. Na verdade, a gente quer vender a roupa. O espaço tem que estar lindo, tem que estar confortável, mas o mais importante é que a gente tem um produto muito bacana e a intenção é realmente alavancar as vendas. E na visão dos vendedores, no caso você como uma vendedora do showroom, quais foram os principais pontos de melhora e benefício com esse novo showroom? É isso que eu te falei. Na verdade, a facilidade, a gente tem um trânsito que está a cada dia, que passa mais caótico. Então quanto mais a gente estiver num ponto que facilite essa coisa mesmo do ir e vir, de estar mais próximo às outras confecções também, a logística, que tem que ser tudo muito ágil. Então as vendedoras estão super satisfeitas, que para elas também, elas acham que vindo para cá elas vão passar a vender mais. A intenção foi realmente essa, vir para um ponto onde a gente acha que o crescimento vai ser maior do que o que a gente já tem, a cada ano que passa a gente vem crescendo. Mas vindo para cá a gente espera que seja maior ainda. É, e isso está refletido no sucesso que está sendo o coquetel de lançamento. Vocês podem dar uma olhadinha, está lotado. E obrigada pela entrevista, Raíssa. Obrigada a vocês. Daqui a pouco voltamos com mais notícias. Até mais. É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.